Na nossa vida humana, duas coisas são muito importantes. Uma é a experiência e a outra é a prática. Por qualquer coisa que você tenha experiência, então, em um segundo, podemos emergir aquela experiência. Na sua vida, você pensa sobre isso? Às vezes há algumas circunstâncias, alguns episódios, alguns incidentes são bons, às vezes há um acidente. Em um segundo, aquela experiência daquele momento está fortemente na sua mente, que aparece real e experimenta a mesma coisa outra vez na sua mente. Às vezes você se sente chocada sobre algo, ou se existe um risco de vida. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. Vocês já experimentaram um choque, uma corrente elétrica? Em um segundo? É muito severo. Uma vez, na minha infância, eu experimentei em um segundo. E isso foi assim várias vezes. e na sua mente aparece a cena inteira outra vez. Então, Baba diz, filho, tem experiência de tudo. Agora, nesses dias, quando prestamos atenção, então, nossa lembrança deveria ser constante. No final da tarde, eu tenho essa pergunta. Fazendo ações, desempenhando ações, devemos ter lembrança ou devemos ter lembrança e fazer ações? Qualquer ação que estivermos fazendo ou que fizermos, nós nos lembramos de Baba? E então, desempenhando as ações, nós nos sentimos tão felizes. Na minha mente, há uma pergunta. Quando eu estou na lembrança, eu devo agir ou eu devo agir e ficar na lembrança? Eu estava pensando nisso e tive muita lembrança de Baba. Estamos prestando atenção em ser constantes. Baba diz, filhos, mantenham-se constantes. E então, eu observo a minha velocidade, o estágio da minha mente, e de uma forma sutil. Temos que fazer rápido, porque temos que prestar atenção no tempo também. Prestar atenção e prestar atenção no tempo. Tantas coisas temos que fazer. experimentar agora de estar na lembrança e então fazer. Você verá como a sua mente, com a lembrança, faz com que você se sinta tão feliz e tão leve. Especialmente, todas as ações são em relação ao corpo, na direção do corpo. Muitas vezes dizemos que estamos fazendo ações, desempenhando ações em relação à Yágya, mas as almas são vivas. O corpo precisa de nutrição. Quando fazemos as várias coisas para um programa, por exemplo, decoração e tudo mais, o corpo e a alma estão ali. Então, permaneça na lembrança e depois faça. Estou fazendo tudo, mas internamente estou lembrando de Baba. É uma lembrança doce. Então, as minhas mãos estavam fazendo o trabalho. Havia paciência. Existia um sentimento muito diferente. Então, eu pensei, tudo isso é muito importante. Em relação ao corpo também, quando fazemos ações. Mesmo pequenas ações como escovar os dentes, tomar banho. Minha mão estava passando creme, mas eu lembrava que esse corpo é feito dos cinco elementos. e ele tem que se tornar Satopraddha, Satoguni, Brahma Baba. Deixou o corpo dele e se tornou um anjo. E por dois, três dias estávamos lá. Cada um tinha tarefas diferentes. E a minha era aplicar uma loção na face dele por três dias. Eu não senti que ele era apenas um corpo de carne e osso. E depois, Baba foi cremado. E todos sentiram que todos os cinco elementos do corpo estavam lá. Eram tão puros. Tanto serviço pode ser feito nessa idade também. Baba era um exemplo na nossa frente. Se estava frio, da maneira como estivesse. Baba vinha, de manhã, na aula, ele ia à Moli. E falava às vezes, minha carruagem não está bem. Ele explicava à Moli. Eu estou falando da experiência. Duas, três horas. Antes, eu sentia tanta lembrança de Baba e estava na ação também. Dê ao corpo qualquer coisa, de qualquer forma. Quando o silêncio está ali, sempre a lembrança é tão doce. A lembrança de Baba é tão doce. Porque o relacionamento é tão bom. E então, a experiência, experimente. Baba diz, se tornando uma autoridade da experiência, uma grande autoridade. Baba estava pedindo para, em um segundo, fazer o exercício, o drill das cinco formas. Não é em um minuto, é um segundo. Então, eu experimento todas as cinco formas. E então, eu posso experimentar em um segundo. A forma que for necessária, eu posso experimentá-la em um segundo. Então, os devotos precisam de uma visão divina. Se eu não for no meu ponto eterno, qual será a visão dos devotos, então? Qual será a forma que vai emergir em um segundo? A de divindade? Qual delas? O que eu preciso é praticar. Agora, não temos nem mesmo que ouvir. Temos que praticar. Ouvir é tão fácil. E, em um segundo, as cinco formas. No final, Baba disse que, em um segundo, você pode experimentar as suas cinco formas. Em um segundo. Todas as cinco formas. Nós podemos fazer, precisamos praticar. Mas, como fazemos isso? Quando uma situação surge, quando o exame estiver lá, naquele instante, qual forma eu devo emergir ou estabilizar? Para praticar, experimentar, sempre que possível. Amanhã, Baba fará com que possamos treinar essas formas. Na minha forma original, na minha forma angélica, na minha forma digna de adoração. Então, você deveria sentir que é real, é isso que eu sou. A forma significa, essa é a minha forma, isso é o que eu sou. Às vezes, nós emergimos, mas deveria ser mais. A forma de divindade deveria emergir. Você saberia quando uma flor está desabrochando, um sorriso viria. A forma de divindade. A sua face deve ter felicidade, maturidade. Todas as virtudes deveriam estar ali. É real, é como real na prática. Então, de tempo em tempo, no controle de tráfego, se nós tomarmos cada e todas as formas para praticar. Então, todos na sua vida podem ver em suas vidas que a experiência encontra o que é real. E para isso, nós precisamos de prática. Baba diz para nós, filhos, que ele nos deu tempo. Antes disso, estávamos correndo por aí. Agora, alguém disse... Alguém perguntou ao Mohini, Didi, qual é o significado de constante? Atenção existe, mas quando estivermos desempenhando qualquer ação, permaneça na lembrança e faça para o seu próprio corpo quem tocar você para sua riqueza, comida, seu triste. Experimente aquela forma, aquela forma viva, você experimentará. Como ontem fomos a Pandav Bhavan. Nós fomos lá antes. Fomos ao quarto de Baba. Não é que sentimos porque estamos olhando, nós sentimos porque nós estivermos lá. Tivemos a experiência do quarto de Baba. Nós lembramos das flores. Eu lembro quando eu vou lá, aonde eu me sento, numa cadeira, no chão. Sashibandiria, sente-se na cama somente. E eu sinto aonde eu sentava porque eu tinha essa experiência. Eu tenho essa experiência. Baba me chamava no quarto dele às três, 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 quatro horas da manhã. Quando você é mais velho, você dorme, você acorda mais cedo. Baba falava para ela, vai até Baba e você vê o que acontece. Existiam, como se fossem julgamentos na época. E chudade. Ela costumava dizer que foi tocada e trazia mensagem. Porque nas nossas mentes, quaisquer pensamentos podem vir. Ontem, em um segundo, quando eu chego no quarto de Baba, eu também tive a experiência de que aquilo fosse real, de que Baba está me dando triste a viagem. Você precisa de prática para ter a experiência. A felicidade que você recebe quando você pratica, eu estava pensando, o que é a alegria suprasensorial? Quando você faz a ação na lembrança, não é uma felicidade do corpo. É aplicada ao corpo, mas a felicidade de cada ação é alegria suprasensorial. Caso contrário, é apego. Eu gostei muito da experiência. Então, isso se torna um sanskar. Seja desapegado e amoroso para isso. Eu devo permanecer na lembrança e fazer a ação. Então, comecem isso. O yogi está desempenhando a ação. Ao estar desapegado e sendo amoroso, você experimentará alegria suprasensorial. Qualquer coisa que aconteça com o seu corpo, quando você está desempenhando uma ação em relação ao seu corpo, você experimentará alegria suprasensorial. Então, experimente e pratique. O que Baba estiver nos ensinando, nos falando, ele está nos dando ensinamentos. Então, torne-se uma imagem de experiência. E você tornará outros também experientes. Você os dará cooperação e experiência. Um, senti. Um, senti.